Bom dia, bom dia! Muito bom dia! Que legal, né? Estamos de volta aqui pela TV Flórida e USA diretamente dos Estados Unidos para vocês, no Brasil e em todo o mundo. É isso aí, hoje está um sábado legal, né? Nossa, mais um dia lindo e maravilhoso! Mais um dia lindo, com sempre! Vamos falar uma coisa, viu como que deu audiência as últimas duas lives? Estamos bombando! Nossa, mãe, na TV Flórida! O pessoal está gostando! Muito legal, né? Quero agradecer a todo o pessoal que segue nós no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais e principalmente na TV Flórida e USA, né? É, e quem está seguindo a gente também, está dando like, está deixando comentário, muito obrigada por estar aqui com a gente! E hoje, dando continuidade naquela série de nutrir as pessoas de um jeito bom, alegre, descontraído, nós teremos uma convidada muito especial! Muito especial, que vai ensinar muita coisa aqui para a gente, a Mônica Jandrick! E aí, a Mônica vem lá de Curitiba, tá? Daqui a pouquinho ela vai estar aqui junto com a gente, depois dos comerciais, nós estamos preparando, está aqui para ter um papo bem legal, o pessoal vai ter as redes sociais dela lá embaixo, aqui embaixo daqui a pouquinho, para você seguir, você dar o like e acompanhar a gente, né? Muita informação, muito legal, que vai ser essencial para continuar com a gente! Vamos aprender, vamos aprender, fica esbelta, bonita assim, ó! É, você viu? A presença de uma nutricionista, viu? Vou pegar as dicas! Todos os meus amigos, ó, que estão acompanhando a gente, olha só, ela vai trazer muita informação para você daqui dos Estados Unidos e todo mundo, principalmente aqui dos Estados Unidos. É isso aí! Na correria, do dia a dia... A gente tem que estar sempre on! Vamos lá, nossos comerciais, daqui a pouquinho nós voltamos pela TV Flórida e USA! É! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta com a Mônica, que já é nutricionista há 10 anos. Muito bem-vinda! Obrigada! Bem-vinda, Mônica! Que bom ter você aqui com a gente, né? O pessoal hoje vai acompanhar a Mônica, ela vai trazer muitas informações, muitas coisas legais. Ela é uma nutricionista. Mônica, eu sou o Júlio César, da minha vida eu sei de tudo. Conta a sua, conta para nós a sua vida, conta para nós. Perceza, vamos lá! Eu sou nutricionista, formada há quase 10 anos, né? Eu atuo atualmente com atendimentos online para todas as pessoas do Brasil. Que legal! E atualmente trabalho com um projeto focado mais em mulheres, mas que pretendemos abrir para mais pessoas. Sim, sim, muito legal! O meu foco é sempre ensinar as pessoas a ter uma alimentação saudável de forma prática e fácil, quebrando todo aquele protocolo de... Às vezes as pessoas complicam demais, né? Para começar uma alimentação e... Às vezes tem dificuldade de comer o que está escrito naquele papel. Então, eu trabalho com um programa que a pessoa se sente mais livre para comer, mais livre para escolher. Sem coisa muito diferente, né? Às vezes a gente lê e tem umas... Nossa, são umas frutas muito diferentes que a gente nunca é acostumada. Eu falo, nossa, assusta! Esse é um programa novo que você está fazendo? Você e algumas outras pessoas? Isso, eu trabalho em conjunto com a minha outra amiga, que é a nutricionista também, a Sinec. E trabalho também com uma outra amiga, que é a personal trainer, que é a Isabela. Nós três formulamos um projeto de melhor versão. Então, esse projeto tem como objetivo ensinar as mulheres a encontrarem a melhor versão delas mesmas. Que legal! De uma forma que seja duradoura e constante, não só apenas por um processo. Para perder 10 quilinhos e depois ganhar de volta. Não tem uma meta. A meta do projeto mesmo é a pessoa ter o hábito de vida totalmente focado na alimentação saudável e na prática da atividade física. Que legal! Que demais! Esse projeto que você está fazendo é desenvolvido aqui especificamente para os Estados Unidos ou para o Brasil, de modo geral? É aberto de modo geral. Geral. Porque como ele é totalmente online, a única coisa que muda do Brasil para os Estados Unidos é algumas marcas de produtos e a lista de compra específica. Ah, e você mostra a marca também do produto? Não é tipo só uma fruta X? Isso, existe algumas, tipo, os melhores iogurtes, enfim, as marcas específicas, né? Ah, que legal! Mais orgânica, né? Mais natural. Mais natural. Legal! Tem algum mito? Qual o maior mito de uma alimentação saudável? Hoje em dia, na verdade, o que mais tem é mito sobre ser saudável. As pessoas muitas vezes complicam as coisas, elas acham que para ter uma alimentação saudável elas devem investir horrores em suplementação, devem investir horrores em procedimentos, mas na verdade o básico que funciona é o simples, é o dia a dia, é o natural que funciona. Nós temos muitos, o pessoal que nos acompanha, que tem crianças em casa, entendeu? Qual a hora certa para começar a nutrição? A quando é bebê? Que ela, principalmente a nossa. Inclusive. Que ela tem, né? Ela tem qual a hora certa? Desde bebezinho? Como fala? Então, a alimentação, ela é um hábito que deve ser construído desde os primeiros dias, né? Então, assim, a partir dos seis meses, quando o bebê começa a ter introdução alimentar, é bem interessante você já ter as ofertas certas de alimentos. Até tem uma outra teoria que eu levanto, que eu até utilizei com os meus filhos e super funcionou, que é a introdução alimentar baseada nas preferências pela palatabilidade da criança. Geralmente, o pediatra pede para começar com frutinhas, né? Ah, começa com uma banana. Mas, por exemplo, vamos usar a banana de exemplo? Ela é uma fruta totalmente doce. E depois você vai mostrar outra e eles vão ficar tipo... Ah, depois você vai dar um chuchu para a criança. É. Ela gostou do docinho. Tem que ter um balance, né? Tudo isso, tudo isso, gradativamente, você tem que ir ofertando os sabores, né? Que é baseado na palatabilidade gradativa dessa criança para ela ir acompanhando e evoluindo o teu gosto e preferências que interferem, né? Já começa, então, desde pequenininho, né? Desde pequenininho. E as crianças seguem muito o que os pais fazem, né? Os pais comem, né? Por exemplo, são esponjinhas, né? É esponjinha. Nossa. Se os pais não têm hábitos saudáveis... Não adianta você... Você não vai do nada para aprender com a televisão e teatro. Isso vale para os avós também? Ah! Estiver comendo perto, né? Porque o meu netinho vai em casa e eu abro a geladeira. Seja feliz. Pode até abrir a geladeira. Tem vários tipos de fruta. Tem muita coisa. Não é. Priscila, a minha filha deve estar assistindo isso. Brincadeira, tá? Porém, lá em casa tem bastante fruta. Nada de doce, nada de refrigerante. Até ensinar a criança a ter educação saudável, educação nutricional para que ela possa ter contato com esses alimentos, mas sem exageros. Exato. Não, isso é muito legal. Tem que ter a conscientização desde criança. Que nada pode ser também um monte... E aquilo, né? Você está servindo brócolis para o seu filho. Você está comendo um hambúrguer, você acha que não adianta também muito bem? Ai, meu Deus do céu. Eu estou em problema hoje. Ai, ai, ai. O vovô. Não, agora eu estou muito mais saudável. Mônica, então eu gostaria de saber muito mais sobre o seu projeto, né? Que eu achei muito interessante, muito bonito. Conta mais para nós o seu projeto. Então, esse projeto Melhor Versão, ele é dedicado exclusivamente para mulheres até o momento, né? E visa como principal objetivo levar essas mulheres uma qualidade de vida através da alimentação saudável. Alimentação saudável rica em diversas fontes de nutrientes. Fazendo com que essas mulheres, elas saibam escolher de forma natural o que elas vão comer no dia a dia, sem ficar ali esperando ou dependendo de um planejamento, um papel escrito. E junto comigo e com a outra profissional nutricionista que trabalha junto comigo, temos uma profissional que é personal trainer. Nossa, muito interessante. Será que... Ou diretora? Será que nós podemos trazer essa profissional um dia aqui? É. Pode ser online também, né? Muito legal. Muito legal, muito legal. Muito prazer. E o que eu queria saber também, o que que compõe uma alimentação rica em nutrientes? O que que eu posso escolher que vai me facilitar com isso? Porque às vezes a gente não sabe, né? Sim. De forma bem prática e dinâmica, uma alimentação rica em nutrientes é uma alimentação que deve ter carboidratos na quantidade certa, proteínas na quantidade certa, vitaminas e minerais com ampla variedade. Geralmente, vegetais, quando você faz uma escolha mais colorida, você tem mais uma gama de nutrientes melhor. Que legal. Então, sabendo escolher a proteína correta, o carboidrato correto e bastante opções de cores, de vegetais ali pra uma refeição, tipo um almoço, por exemplo. Sim, sim. Então, você já tem ali vários nutrientes juntos, uma combinação perfeita e completa que você precisa de carboidrato, proteína, vitamina, minerais. É ter isso, né? Aqui eu acho que a comida do brasileiro eu acho que funciona muito bem, né? Geralmente. Que é o arroz, que é o carboidrato, geralmente um bifezinho, uma saladinha junto. Eu posso fazer uma pergunta pra você agora? É pra mim pessoal, tá? Vamos fazer uma consulta. Já vamos aproveitar, vamos fazer uma consulta de graça. Eu tenho certeza que todos nós aqui dos Estados Unidos queremos saber qual o melhor breakfast, qual o melhor café da manhã pra nós aqui nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos. Nós levantamos cedo, já temos que correr, muita gente que tá assistindo a gente, são pessoas que trabalham na limpeza, sabe? Housekeeper, são muita gente que trabalha em restaurante, são muita gente que trabalha no pesado mesmo, tá? Eu quero que você me fale assim, qual que seria o melhor breakfast, o melhor café da manhã pra nós que levantamos lá, tipo, seis horas da manhã e vamos pra batalha. Na verdade, sempre que você vai dar uma dica, fazer uma orientação, é muito importante falar a palavra depende. Depende. Depende da pessoa, depende do metabolismo, depende da aceitação. Tem pessoas que têm um metabolismo super rápido, que precisam de maior oferta de carboidrato, muito carboidrato. O Manu, então a fórmula não é só pra uma geral, a fórmula tem que ser individual. Pra cada tipo de pessoa. Individual. Existem dicas e orientações gerais. Porém, pra falar assim, ó, o café da manhã, a melhor coisa é comer isto. Vai depender muito do indivíduo, da pessoa, do objetivo da pessoa. Entendi. O objetivo da pessoa é mais amalhar, né, também. Por isso que é muito importante você procurar um profissional, né? Procurar a Mônica, nutricionista, né? É, tá bom? Pra saber melhor, né? E outra coisa que acontece muito é esse mito do carboidrato. Vamos cortar todo o carboidrato na nossa vida? Como que funciona isso? O que que realmente... Por que que se criou isso? Ela tá falando em pão! Na verdade, antes de falar do carboidrato, eu gosto de explicar um pouquinho a função dos nutrientes do nosso corpo. Eu gosto de comparar muito o nosso corpo com o carro. Qual é? Ok. Supomos que nós somos um carro. O carboidrato é o combustível. As proteínas são as rodas, as portas. E os minerais e as vitaminas são os parafusos, todos os... Olha que legal, pra gente entender bem, né? Então, temos ali o combustível, a estrutura e os reguladores. Eu vou fazer uma brincadeira, tem amigos meus que o combustível é álcool. E aí? Não é carro, não! Não é a diretora! Esse não faz bem. Esse não faz bem. O álcool prejudica muito, né? Ajudica. Biflex, como que fala no Brasil? Os carros no Brasil são biflex? São biflex. É, tem que ser assim, né? Desculpa, interromper. Continua, vai, continua. Vai lá. É só uma forma dinâmica de explicar aí um pouquinho dos nutrientes pro nosso corpo. Então, carboidrato é o nosso combustível. E muitas pessoas têm a mania de ter a carbofobia, né? Por exemplo, vou parar de comer carboidrato e vou resolver todos os meus problemas. E não é assim que funciona. Se fosse, né? Porque nós precisamos do carboidrato. A questão é, o problema nunca foi o carboidrato. O problema sempre foi o índice glicêmico do carboidrato e a quantidade de insuções. Então, que tipo de insuções glicêmicos é a velocidade do aumento do açúcar do sangue? Então, que tipo de carboidrato, basicamente? Sempre a melhor opção são os carboidratos que oferecem o menor índice glicêmico, ou seja, que demoram mais pra digerir, que são os de origem integral. O que, quais, por exemplo? Tipo, arroz integral? Arroz integral, pão. Pão integral, que na verdade tem um mito também, que a maioria dos pães integrais só são feitos com trigo integral e o índice glicêmico dele não é tão bom quanto um pão com 18 grãos, por exemplo. Porque tem um grão integral ali inteiro. Integral inteiro. Então, sempre um pão que tiver um grão ali, uma aveia, uma linhaça no meio que tá mais inteiro, ele vai ter um índice glicêmico menor, ou seja, vai ser melhor. O metabolismo será mais rápido, seria isso? Não, ao contrário. A digestão vai ser mais lenta, consequentemente, a liberação do açúcar no sangue vai ser mais lenta também. Não vai dar aquele... Não dá o pico glicêmico. Que o pessoal... Que é esse aí que é o perigo, então o pico glicêmico vai fazer... O pico glicêmico... Eu tô tudo errado. É o pico, socorro, Deus! É saudável. Tem que trazer mais ela aqui, eu tenho muita coisa. A gente tá precisando aprender. Bom, gente, nós estamos aqui, Mônica, muito obrigada, mas eu quero que você continue no próximo bloco com a gente, tá bom? Nós vamos voltar daqui a pouquinho aqui pela TV Flórida e USA. Daqui a pouquinho nós voltamos e eu quero que você dê uma dica para mim e para todos vocês que estão aí em casa. Dica muito especial de como a gente vai identificar os nutrientes bons e ruins no rótulo, no label de um produto. Pode ser? Pode ser. Daqui a pouquinho. Voltamos? Com certeza. Dois minutinhos. Bom, gente, estamos de volta aqui pela TV Flórida e USA, né? Olha só, a nossa convidada que tá aqui explicando pra gente, uma nutricionista profissional, gente. A gente tá aprendendo muito. Muito, muito. Nossa, coisa muito legal. Como eu falei antes dos comerciais, eu queria que você agora anotasse aí umas dicas muito importantes. Mônica, tem umas dicas pra nós, assim, aquelas dicas assim que... Só você que sabe. Vai lá. Na verdade, é uma dica muito prática que faz com que você mude totalmente teu hábito alimentar, que é sabendo e entendendo escolher os alimentos através da leitura do rótulo. Às vezes você olha o rótulo de alimentos e você pensa assim, meu Deus, quanta informação, o que é isso? Não entendi nada. Mas do ladinho do rótulo de alimentos sempre tem a descrição de ingredientes. Nessa descrição de ingredientes, você olha, o primeiro ingrediente que aparece na descrição é o que mais tem dentro do produto. Opa! Então, se você pegar um produto cuja os ingredientes comecem com açúcar... Você já sabe. Com certeza vai estar cheio de açúcar. Tem uma outra palavra pra açúcar? Sugar. Não, não, tem... Às vezes tem palavras aqui. Tem palavras assim. É, tem mais de ar. Eles escondem, sabe que eles escondem muito, né? Isso, às vezes tem maltodextrina, nomes químicos, né? De outras formulações de açúcares. Mas geralmente começa com açúcares. Então, por exemplo, a gente está comprando um salgadinho, alguma coisa, vamos dizer, um doce de manga. E se não for manga, o primeiro, a gente já tem que se preocupar, né? Ah, muito interessante. Porque assim, é um negócio que é pra ser daquela fruta, como que a primeira fruta... Então, geralmente é bem artificial, né? Isso, bem artificial. Continua, então a primeira... O primeiro item destacado na lista de ingredientes, por regra, é o que mais vai ter na concentração daquele alimento. É o ingrediente de maior predominância. Por exemplo, um pão vai ser a farinha de trigo. Claro. Então, enquanto esse alimento tiver muito ingrediente que você não tem ideia do que que é, você fala, meu Deus, o que que é isso? Os nomes... Mais artificial é, lógico. Eu quero dizer, quanto menos... Quanto menor ingrediente, mais saudável é, menos o aditivo químico de conservante vai ter e melhor vai ser pra tua saúde. Eu vi uma moça falando que, às vezes, se tiver mais que cinco ingredientes, já pode duvidar, não ser que seja uma coisa mais mirabolada, um tipo de produto que você sabe que é pra ter, mas, geralmente, se tiver mais de cinco, você já fica um pouco mais preocupado. Às vezes tem um texto enorme ali no ingrediente. Então, a grande dica... Uma redação do Enem. A grande dica tá aí, você lê o label, o rótulo, o label, né? Tem que ler, tem que ler, gente, tá bom? E o que você não souber, você vai lá no... Rapidinho. No Buscas, né? Buscas lá e... Aliás, tem um aplicativo muito legal. Opa! Depois eu vou passar aqui, vou pegar pra vocês, que você pode ler o rótulo. Você sabe o nome? Sei, é o... Espera, deixa eu... É... Tá bom. Depois a gente pega aqui, porque é muito legal, porque você pega o nosso... Você pega, tira a foto do rótulo. Yuka. 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 Tá achando que era mandioca. Yuka é mandioca. É, eu tava na minha cabeça, parece que era mandioca. Tá parecendo mesmo. É, e aí você tira o rótulo, isso, você tira o rótulo, vamos ver, pegou aqui, ele vai falar se é bom, se é ruim, se não é... Muito interessante. Eu não sabia disso. Na verdade, o código de barras. Tá vendo? É, o carro de barras. Nourish, vida e cultura! É, eu tô entendendo aí. E a respeito, você falou do carro, que nós somos um carro, né? Um automóvel, né? O nosso corpo, assim, tá um exemplo, né? Então, tá aqui a nossa vitamina. Fala pra mim, o que você acha? As vitaminas, os suplementos em geral, assim, para o corpo humano. Então, suplementação é algo que depende muito de cada pessoa, mas quando se trata de vitaminas, de reguladores, é sempre bom ter um multivitamínico, um polivitamínico, aonde você consegue ofertar todo aquele nutriente que, às vezes, não vem na sua alimentação completa. Porque, geralmente, a rotina é corrida. Às vezes, você leva a sua marmitinha ou você come em algum lugar, mas, às vezes, diz, putz, não comi tantas, tantas quantidades de frutas que eu precisava, não consegui variar tantas cores. É. Então, consequentemente, nem todo dia a gente consegue ter essa oferta de nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, é infalível você sempre suplementar vitaminas, é algo, assim, maravilhoso. É, e o nosso, o nosso, a nossa vitamina tem muito suplemento bom, vitamina D, vitamina B, várias vitaminas que, às vezes, você tem que tomar várias. Exatamente, é. Né? Tomar várias diferentes e tá tudo junto. Outra coisa, eu tô acabando de receber aqui uma mensagem, o pessoal que tá pedindo, assim, a respeito de pessoas que são diabéticas, tá? Tem muitos ouvintes nossos, muitas pessoas que estão lá, do outro lado, que são diabéticos. Qual a nutrição? Eu sei que você falou, tem que ser específico, mas existe um básico pra pessoa que é diabética. As frutas, pra quem é diabético. As frutas, existem algumas frutas que têm um índice glicêmico altíssimo, né? Você poderia dar um exemplo? A manga, por exemplo. A manga, pra quem tem pré-diabético ou quem... Isso. Só que, assim, não é que ela não possa ser consumida, né? Mas, assim, é uma fruta que tem um índice glicêmico alto. Tem que... Porém, existem algumas estratégias que a gente consegue reduzir esse índice glicêmico. Por exemplo, colocando uma chia, uma linhaça, junto com a fruta, comendo junto com o iogurte, é uma forma de você frear o índice glicêmico. Olha que eu... Se não estou... Interessante o que você está falando. Vocês pensaram, porque são bastante... No começo, no pão, já a linhaça que faz, né? A mistura ali da... Quando a gente tem o pão com grãos e suja a chua. Com grãos e agora se fala da fruta também. Exatamente. Você pode pôr a linhaça... Estamos descobrindo o segredo, gente. Olha aí, ó. Então, por exemplo, se eu pegar um chocolate e botar uma granola, sei lá, uma linhada, aí eu já posso... Come, come junto. Uma colher de chia ou uma colher de chocolate? Tem colher de Nutella. Tá vendo, gente? Muito interessante isso aí, ó. A gente está querendo... A gente está comendo muito Nutella com chia, né? Mas o que a gente não faz para comer Nutella? É melhor você comer. Continua o programa. Fala mais algumas outras. A banana. A banana também é uma fruta, né? Riquíssima em nutrientes. É bastante fibra, porém o índice glicêmico dela também é altinho. Então é bacana você consumir ela com iogurte, às vezes, ali, integral. Colocar a chile em alça também sempre para dar uma freada. Isso. Se você tem problema de controle de glicemia, né? Claro, sempre prestar atenção nisso. O meu grande problema, eu vou falar para você, é doce. Eu tenho horas que... Você falou de glicerina que sobe, né? Que sobe assim na gente, assim. Às vezes eu tenho que comer doce. Uau. Mas é aquela coisa. Aonde que está o meu problema? Depois nós falamos. Se não, você fala aqui. Depois eu vou ter uma consulta com você. Tá bom? Está aí nas redes sociais dela. Está ali, né? Do pessoal lá. Depois é uma... Quem quiser saber um pouquinho mais específico. Me fala mais sobre as vitaminas, a B6, a B12, né? Para aquelas situações importantes, né? Junto com as frutas ali, que a gente não... Como você falou, a gente não tira todos os suprimentos que nós precisamos da alimentação. Precisa de suprimento. É. Às vezes a alimentação até supre, mas nunca é demais suplementar, né? Suplementar, isso. É. Porque depende muito do hábito, da rotina do indivíduo. Então, uma suplementação sempre garante a oferta dessas vitaminas. E é muito importante isso para a gente ter uma qualidade melhor da pele, do cabelo, um crescimento adequado das unhas, regular. Às vezes as pessoas vão lá e gastam horrores em procedimentos estéticos quando o problema está no que eles estão ingerindo. De dentro para fora. É aquela coisa que a gente tem que cuidar de dentro para fora. É o que a gente fala muito aqui no Noir de Vida, né? Nutri inside out. Inserar, sempre a gente fala isso, que não adianta você, igual você falou, gastar um monte em vários produtos, até fazer no rosto muita coisa e você não cuidar. Depois, o que a gente faz? Não adianta nada. Exatamente. Aí, gente, você pode acompanhá-la nas redes sociais da Mônica, tá? A gente está aqui embaixo aqui, vocês vão ver aqui embaixo, tá? Na rede social dela, onde você vai acompanhar esse grupo de profissionais da nutrição. Maravilhosos. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho, além de toda a nutrição, você falou para nós, assim, que nesse grupo vocês estão fazendo um, cada dia um... Um desafio. Um desafio. Presta atenção no desafio que eles estão fazendo. Um desafio legal. Sensacional esse desafio. Na verdade, a gente sorteia alguns produtos e serviços, né? A gente está sorteando nesse desafio agora uma consultoria gratuita por um mês com a personal trainer. Uau, uau. Uma consulta também com a minha amiga no Brasil, né? A minha outra profissional nutricionista no Brasil. Como é o nome dela, manda uma... Thaís René. Aí, Thaís. Aí, Thaís. Um abração aí. A personal trainer é Isabela. A Isabela. Um abração para você, Isabela. Não vou deixar as redes sociais de todos vocês aqui embaixo, tá? Até aqui embaixo, tá bom? E além, né, desses serviços, a gente também está sorteando um kit de marmitinhas e também uma bolsa da Tomy. Uau. Como incentivo das mulheres cumprirem. Tá bom, vamos fazer mais um desafio. Diretora, vamos dar o nosso kit também para o desafio. Podemos oferecer? Não sei. Podemos oferecer o nosso kit da... Da Nourish Vida. Da Nourish Vida, tá? Vai ter o shampoo aqui. Pode ser aqui um pouquinho. Então, agora mais uma novidade. Mais um para você levar. Olha que nome. Natural, orgânico, vegano. Olha aqui. Tá bom? Que aí você pode levar. Tá isso aí para você. Pode ser? Claro. Com certeza. E só produtos veganos, orgânicos e de altíssima qualidade. Vou deixar aqui do ladinho, tá? Tá bom? Olha só, gente. E você então faz... Como é que funciona essa partida da marmita? Porque eu estava super interessada para facilitar a minha vida. As marmitas, na verdade, é um kit só de marmita. Não quer dizer que as marmitas estão prontas. Ah, tá. O kit dos potinhos. Ah, entendi. Legal. Mas no projeto a gente ensina com estratégias a organização dessas marmitas diárias. Entendeu? Tipo, como fazer, né? Para ser mais fácil. Vai ser uma das metas. Me conta uma tarefa. Uma tarefa que a gente já aconteceu... Já fez essa cena. Começou agora. Conta uma tarefa para nós. Execução da lista de compras inteligentes, por exemplo. Você tem que comprar aqueles itens que a gente sugeriu. E a gente não fala compra e tal item. A gente sugeriu... E não dá o lugar específico para a pessoa aí também. Nem o lugar. A pessoa é livre para escolher o que ela quiser, porque a gente ensina ela a escolher. As melhores escolhas, né? Então, ela vai ensinar... Vai escolher um alimento daquele grupo de carboidratos que a gente sugeriu. Que legal. Ou o arroz, ou o macarrão, ou... É uma tarefa diária, então. Isso. Qual será a tarefa para amanhã? Ou ainda é surpresa? Para amanhã é surpresa. Porque senão o pessoal já fica pronto, né? Tem também o modelo do prato saudável. A gente coloca o modelo. Por exemplo, 50% vegetais, 3 cores, cruz e cozidos. Tem que variar. 25% de carboidrato, 25% de proteína vegetal e animal. Esse prato é uma meta. Aí a pessoa tem que... Não, o prato... O prato... Você vai, então tá bom. 50% de arroz... Eu não queria fazer uma brincadeira com você. Ah, mas... Tá vendo muito interessante. Continua. Desculpa. Eu já pensei num prato com vegetais, é... French fries. O carbo, French fries? Elas são saudáveis. Eu tô entrando agora. Proteína, o queijo derretido, o bacon, o queijo da sua vida. Fala, corta a cutininha. Então, o prato saudável, basicamente, eles aprendem a montar através da nossa lista de compras inteligente. Eles vão, escolhem as coisas, os vegetais, os vegetais que eles gostam, os carboidratos e montam esse prato. Então, a meta é mandar uma foto do prato conforme a gente orienta. Prontinho, bonitinho. Tarefa, mandar a foto. Pra provar. Não adianta você falar, ah, eu fiz. Cadê o Lee? Cadê o Lee? O Lee faz isso, ele manda foto, posta foto toda vez que ele come. Uma coisa saudável. Aí, a gente faz uma chamada no final do dia e vê quem que tá cumprindo todas as metas, aí que se qualifica pro sorteio final do projeto. Esse projeto dura 21 dias. Ai, que legal. Opa! Que é o tempo, que assim, alguns estudos científicos mostram que é o tempo de adaptação do indivíduo pra uma mudança de hábito. Se você consegue. Do metabolismo todinha, mudança de hábito todinha. 21 dias pra mudar a sua vida. Pra alguém acostumar pra alguma coisa. Isso está no seu, no seu, no seu, no seu web. Tudo lá. Tudo lá no seu, nas próximas inscrições vão ser contato. Ó, que legal. Você acredita, assim, na dieta, você acha que realmente dieta regrada, dieta mais flexível, como você falou? Mas você acha que a dieta regrada funciona? Funciona, dá a seguir. Depende. Ok. A palavra é depende. Depende da pessoa. Por exemplo, a meta da pessoa é competir num fisiculturismo, por exemplo, ali. Tem que ser muito regradinho. Então, tem que ser totalmente regrado, pesado, calculado. Certo? Certo. E a pessoa que é do esporte, a pessoa que é desse ramo, ela vai seguir. Então, sim, a dieta é muito importante. Ela gosta disso, né? Porque ela quer esse objetivo, então tudo bem fazer isso. Uma pessoa que tem um campeonato, um atleta de triatlon, por exemplo, ele precisa de um planejamento dietético correto, para ter a quantidade de carboidrato correto, para ele usar durante a prática. Para conseguir finalizar, etc. Então, acredito que o planejamento dietético é fundamental. Uma pessoa, vamos mudar totalmente de área, uma pessoa hospitalizada, com processo de internamento, com a recuperação da saúde, também precisa de um cálculo dietético com oferta de nutrientes rigorosos para aprender a necessidade. Conhecimento profissional, nutricionista. Aqui nos Estados Unidos, no Rio Brasil, todos os hospitais têm nutricionistas. As escolas têm nutricionistas, é obrigatório, né? Nas creches têm... E mesmo assim, eles servem hambúrguer para você. É, não tem a quantidade que você tem. Está lá, você come o que você quiser. Por isso que o bufê é perigoso, né? Se você não tem o conhecimento nutricional, é perigoso. Porque nós temos o pessoal lá da Lácio Churrascaria, né? Da Lácio Churrascaria, um grande abraço para o pessoal lá, que está nos assistindo. Sempre estão lá, ligada à TV, lá na gente. Então, lá na Lácio, eu notei que lá existe um bufê enorme. Existe... A pessoa não precisa ir numa churrascaria, né? A vegana, nossa amiga vegana, que estava na semana passada, ela explicou, né? Sobre isso aí. Ela consegue ir numa churrascaria, tem um bufê maravilhoso e escolhe. Na verdade, no nosso projeto, a gente até tem um dos exercícios, que é ensinar a pessoa a comer numa socialização com amigos. Sem exagerar, né? Sem botar o pé na jaca. Ensinar a pessoa a comer numa churrascaria, ensinar numa festa, num churrasco, num aniversário infantil. Como se comportar para não, meu Deus do céu, tem uma festa, vou sair da dieta, hein? É, a mania do pessoal é botar o pé na jaca, né? Porque eu pude comer meu aniversário, eu posso comer um bolo. Não, então aí eu vou comer o bolo inteiro, vou comer muito depois, vou beber muito depois, então eu acho que é isso que o pessoal se perde. É aquela coisa, a regra básica, o alimento nunca é o problema, o doce nunca é o problema, o problema é a quantidade dele. É a quantidade e o fracionamento, a repetição daquele alimento é a quantidade. Uma das coisas mais importantes que você falou até agora que eu gostei, né? Que eu vou levar para mim isso aí, é a qualidade, né? Qualidade. Qualidade, escolher as coisas certas, tá bom? Não quer dizer que o doce vai te fazer mal, depende. As pessoas colocam o coitado do açúcar, ele fica ali tipo aterrorizado, não canta. O pobre do açúcar. Mas na verdade o que torna ele mal ou ruim é a quantidade dele. A quantidade, é verdade. É aquilo de novo do pé na jaca, você come de manhã uma coisa errada, aí a pessoa perde o dia inteiro comendo coisa errada. Come uma coisa que, às vezes um chocolate, que às vezes não é o ideal, mas aí o resto do dia mantém, que aí você dá aquela compensada, né? E aquela coisa, às vezes a pessoa tá com vontade de comer um chocolate. Aí a pessoa, ao invés de comer esse chocolate, vai lá e come uma banana. Aí vai lá e come aquilo. Aí vou fazer um bolo saudável fit. A pessoa ingeriu 500 vezes a caloria daquele chocolate que ela teria resolvido se tivesse comido aquele chocolate. É o trauma. Eu li sobre isso essa semana. Gente, tá muito interessante o papo, tá? Mas tá chegando ao nosso final. Quero agradecer aqui a Mônica, especialmente, que essa maravilha de pessoa que conhecemos hoje trouxe ideias, sugestões para nós. Dicas maravilhosas. Maravilhosas. Agora, antes de nós terminarmos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você falou que você tem criança, né? Tenho. Você é uma menina? Tenho uma menina, a Laura, de 6 anos, e o Luca, de 2 aninhos. Ai, que legal, um casalzinho. Se for, nós damos um presentinho para eles também, do Coconut Nuts, né? Tá do My Jeep, o Brum Brum. E você falou da sua filha, ela é blogueira, né? É blogue, bloguinha. Isso. Ela tem... Uma coisa bem interessante, né? Ela tá começando um sonho, que é um canal no YouTube, né? Que legal. Então, ela tem o canal Juntinhos com Laurinha no YouTube. Ó, Juntinhos, vamos colocar? A gente pode colocar junto lá, tá? Ali ela compartilha algumas viagens que a gente fez, alguns passeios, primeiro dia de escola, essas coisas. Aqui nos Estados Unidos, ela tá contando a história da criança aqui, que legal. E em português ou em inglês? Em português. Ah, legal. Então, o pessoal que tá no Brasil quer saber como é a rotina, como é a vida aqui nos Estados Unidos, especialmente da idade, muito criança pra assistir isso, né? Muito legal. Ô, Mônica. Acompanha. Olha só. Vou te dar aqui pra você todos os nossos produtos de presente, tá bom? Olha. Tem o matcha, tem a nossa vitamina. Gente, muito gostoso, viu? Tá todos os produtos aqui, tá? Tem muita coisa. Fechão. Tem muito cheiroso, isso aqui é muito cheiroso, nossa. Que pra você pode tomar banho, tem o nosso óleo, que tá com o maior sucesso. Tem shampoo, condicionador, máscara, puxazinho, tudo que você tem diante. Mas o mais principal, Mônica, quando eu vi você, eu falei pra nossa diretora assim, é a Mônica Souza? Ela falou, não, Júlio, não é a Mônica. Mas você é de Curitiba, da minha terra natal, que é o Paraná, que eu sou lá do Paraná, sou bicho do Paraná, né? Deixar aqui pra você, tá bom? Mas eu não podia deixar pra Mônica. Ah, agora temos a Cebolinha. Cebolinha, não é? Não é o Cebolinha. Esse é o Coconut Crush. Mas ele parece, parece. Parece o Cebolinha, né? A tua filha vai fazer igual a filha dela, vai andar pela Clara, pela Clara. Cuidado. Esse aqui é o Coco Crunch, tá? Do novo, mais hip, vrum, vrum, da nossa linha, tá bom? Muito fofo. Isso é pra você, tá bom? Obrigada. Gente, muito obrigado, né? Vamos deixar você agora pra se despedir do pessoal maravilhoso da TV Flórida, vai ser isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar compartilhando um pouco do nosso trabalho, do nosso grupo, do nosso projeto, né? Meu e das outras profissionais que estão comigo. E estão inteiramente à disposição de todos aqueles que precisam, né? Ter uma alimentação saudável e aí ver dificuldade. Não é difícil, não é complicado, basta você querer e tudo vai se ajeitando com algumas dicas diárias e práticas. Com certeza, que legal. Muito obrigada de estar aqui com a gente, foi muito bom. Obrigada a todo mundo de estar assistindo a gente. Não esquece de não seguir em todas as redes sociais, de deixar o like e contar pra gente o que você tá achando. Tá bom, Nourish Vida, tá? Sempre nutrindo você de boas ideias, de uma vida saudável e maravilhosa. Sempre lembrando pra você que próximas semanas, 10h30 da manhã, nós estamos aqui na TV Flórida USA ou nas nossas redes sociais. Também na segunda-feira, você pode seguir lá na TV Flórida, que nós estamos lá repetindo todos os nossos programas. Tá lá, tem o playlist, você pode assistir todos os nossos programas. Mônica, muito obrigado de coração, tá bom? Eu agradeço, você vai brincar com o Tó. Com o Coco Crush? Não, com o Coco Crush. E gente, tchau e que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. O maior fã de você é você mesmo. Tchau. Obrigado, Mônica. Tchau. Tchau, tchau.